Social Computing. Making sense of electronic footprint. Então, o meu trabalho vai explorar um pouquinho da acessibilidade dentro das cidades brasileiras. Então, pra isso, eu pensei na questão de mobilidade. Tanto na questão de mobilidade, que seria as pessoas se movimentando dentro da cidade, quanto à logística de toda a cidade, mas que a construção da cidade foi feita sem se pensar na necessidade das pessoas. Com isso, as pessoas têm várias reclamações que elas efetam em diversos canais, como, por exemplo, o Colabore, o Cidade Reclama e o Cidadeira, que foi o que eu escolhi pra minha live. Por que a escolha do Cidadeira? Porque ele é o que tem mais dados sobre o que as pessoas acham na cidade. Então, o objetivo do meu trabalho seria analisar essas reclamações registradas, que foi a dos cidadãos, pra entender quais são os problemas que elas enfrentam de acessibilidade dentro da cidade. Então, como a gente está falando de acessibilidade, eu considerei os pedestres. Porque aqui, no Cidadeira, existem várias outras reclamações. Então, além de analisar esses problemas, eu queria verificar os sentimentos que as pessoas tinham com isso. Pra isso, eu coloquei os dados de Cidadeira, analisei primeiramente esses dados com o R, e depois eu analisei os sentimentos com o Sint Strength. Pra análise, eu utilizei as cidades de São Paulo, Campinas e Curitiba, pra tentar dar uma diminutividade nos dados. Então, o Cidadeira, basicamente, ele é esse mapa aqui, são mapas de várias reclamações dele. Ele é composto por uma reclamação. O usuário pode fazer um comentário e deixar uma foto. E ele tem essas categorias aqui. Ele fala de pedestres, transporte, limpo e tal. Então, a análise dos dados, como eu comentei que eu ia falar de pedestres, eu criei novas categorias que faziam sentido pros pedestres. Então, nessa análise, esse aqui é um gráfico de todos os problemas das três cidades, foi verificado que a maioria das reclamações são em questão de calçado. A segunda delas seria acessibilidade. Então, demonstraria essa importância dessa análise de calçadas e de acessibilidade, que seriam os problemas mais encontrados. Só que também verifica-se que esses problemas são diversos nas cidades. Por exemplo, em Curitiba, calçada é o maior problema em todos os três. Mas, em Curitiba, o buraco é muito mais constante do que acessibilidade em São Paulo. Então, aqui teria algum sentido de analisar uma cidade diferente. Então, pegando-se essas reclamações, eu iniciei uma análise de sentimentos. Dessas reclamações, pra ver o que as pessoas falavam. Então, esse gráfico aqui, ele ilustraria esses sentimentos. Aqui são alguns comentários. Por exemplo, a rampa não atende a NBR 950. Isso aqui é claramente de uma pessoa deficiente. Desafio o prefeito a usar uma cadeira de rodas e andar na cidade. Isso também seria disso. E a gente vê que o discurso de pessoas que não são deficientes, elas têm essa questão de cobrança, mas elas não são tão fortes. Por exemplo, aqui ó. Se você está plantando alguns segundos em São João de Andar, alguma pessoa pode se machucar. E aqui na análise de sentimentos, a gente verificou que, em uma totalidade das coisas, os sentimentos em relação às inflamações são negativos. Porque a escala de sentimentos é de 1 a 5 e de menos 1 a menos 5. Então, a gente verifica que no positivo ele chegou no máximo a 2 e no negativo ele chegou a pico de menos 5. Que seriam aqui essas pessoas e as cidades especiais dentro do Brasil. Então, exatamente essa seria a conclusão do meu trabalho. Porque a principal reclamação, como é visto aqui, são as calçadas. Que cada cidade possui suas particularidades nas reclamações. Que os sentimentos são negativos de uma forma geral. E que essa análise de dados pode ser uma base para se planejar a cidade mais para frente. Tchau, tchau.